Olá, começa agora a Agenda Cultural e a gente segue nosso passeio por Juiz de Fora. A agenda de hoje é para quem quer entender melhor o mundo em que a gente vive, das coisas do chão às coisas do céu. A gente vai conhecer agora o Centro de Ciências da UFJF. O Centro de Ciências foi fundado em 2006 e durante cerca de 10 anos funcionou ao lado do Colégio João XXIII. Ele está nesse novo prédio desde 2017. Nós temos recebido cerca de 25 mil visitantes por ano e a missão principal do Centro de Ciências é a divulgação e a popularização da ciência. Então, o nosso objetivo sempre é tratar a ciência de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica, não apenas para crianças, mas também para adultos que muitas vezes aqui conseguem se comportar como crianças também. Quase 250 mil pessoas já visitaram o Centro desde a sua inauguração. O espaço recebe grupos escolares e público geral com entrada gratuita. Existe acessibilidade física em todo o espaço. Em algumas exposições, como essa que a gente está visitando, a célula ao alcance da mão, existe também acessibilidade para deficientes visuais. Aqui a gente tem o nosso Vias do Coração, que foi uma exposição doada pelo Museu da Vida. Esse espaço foi possibilitado para a gente pela Fiocruz. E aqui a gente traz um pouco sobre o coração, o sistema circulatório. A gente tem uma amostra sobre o coração, sobre as doenças e também sobre a alimentação saudável. O Museu de Malacologia conta com um acervo de milhares de conchas e muitas histórias, mas merece uma agenda só para ele. Para quem curte astronomia, o Centro de Ciências traz várias possibilidades. Nessa cúpula, em formato de 180 graus, funciona o planetário. E o elenco dos filmes exibidos por aqui é, digamos assim, estrelado. São duas esferas que a gente consegue simular o céu em qualquer horário, em qualquer região do país, em qualquer época do ano também. Então, se a gente quiser mostrar o céu em algum momento que uma pessoa nasceu, a gente consegue fazer isso. E os outros projetores que a gente tem são projetores digitais, que ficam ao lado, em volta desse projetor, que a gente consegue projetar ele na nossa cúpula. E aí são projetores digitais, na qual a gente prepara as nossas sessões, que são vários filmezinhos, que são voltados para os mais diversos públicos e idades. As nossas visitações, elas sempre contam com o momento de planetário. No geral, fora da escala de férias, a gente também tem as visitações de finais de semana. No sábado, à tarde e no domingo de manhã. E que tal uma visita noturna com direito à observação astronômica? Por aqui também é possível, mas é preciso se inscrever antes. Nossa visitação aqui no observatório, ela consta com dois momentos. O primeiro momento, a gente faz do outro lado da cúpula, na qual a gente faz uma observação olho nu com o pessoal, apresentando as estrelas que a gente consegue ver na noite, os objetos principais. E depois desse momento, a gente vem aqui para o outro lado, onde a gente faz a observação com os telescópios. Para fazer essa visitação, a gente precisa antes fazer um pré-agendamento no site. As inscrições, elas abrem sempre ao meio-dia do dia anterior. Então, normalmente, as visitações de público geral acontecem na quinta-feira, com o agendamento sendo feito no início de meio-dia da quarta-feira anterior. Como a gente está numa escala de férias agora, que vai até fevereiro, a gente também abriu para público geral a terça-feira à noite, para visitação aqui no nosso observatório. Agenda Cultural fica por aqui, com um convite para que você conheça esse universo de possibilidades no coração da UFJF. Até mais!